Ressal, família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o episódio 29 da nossa série de Valhelsia 3. Isso mesmo, mano, 29 episódios. Quase 30. E nesse episódio aqui, a gente vai continuar fazendo o nosso Fissil Fuel. A gente já tem o ácido sulfúrico pronto, só que agora a gente precisa transformar ele em hidrofluorídico ácido, ou ácido hidrofluorídico, eu acho que esse é o nome. E pra isso a gente vai precisar de uma Chemical Dissolution Chamber, então a gente precisa fazer essa maquinazinha aqui. Só que a gente vai precisar de Fluorídico também. Eu acho que a gente consegue colocar aqui a nossa Digital Miner pra pegar Fluorídico, vamos ver. E olha só, a gente consegue! Então se eu vir aqui e colocar, vamos ver se tem alguma aqui, ó, tem 600 e pouco aqui, mano. Podemos deixar aqui pegando Fluorídico pra gente. Deixa eu colocar esse baúzinho aqui atrás. E ó, ele vai jogar pra cá. E aqui vai pegar a Fluorídico pra gente, bastante Fluorídico, acho que mais até do que a gente precisa. E aqui a gente precisa fazer a nossa Chemical Dissolution Chamber. A gente vai precisar de Ultimate Control Circuit e Basic Chemical Tank. Vamos fazer os Basic Chemical Tank aqui? Vou achar fazer um monte aqui, mano, porque a gente tem bastante aqui. Os Ultimate Control Circuit, eu acho que a gente tem o crafting deles aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não temos o crafting dele, mano. Então a gente vai precisar fazer o crafting dele, né? Os Patterns deles. Então vamos lá. Pra fazer Ultimate Control Circuit, eu vou precisar fazer o Elite Control Circuit. E pra fazer o Elite Control Circuit, eu já tenho o que precisa. Então vamos fazer aqui o crafting dele, que a gente já joga pra cá. E pra fazer o Ultimate, a gente já tem isso aqui. Então a gente faz esse carinha aqui. E já joga pra cá também. Foi até mais fácil do que eu pensei. Então, prontinho. A gente consegue. Vamos dar pra fazer 10 dele aqui. E olha só, a gente vai precisar de 40 Iron. 10 Advanced Control Circuit. 20 Atomic Alloy. 40 Infuse de Alloy. 40 Reinforcer de Alloy. E 10 Elite Control Circuit. Tipo, muita coisa. Mas com o nosso crafting automático, vai fazer aqui muito rápido. E olha, eu tô precisando de Redstone aqui, mano. Então, eu vou pegar isso aqui de Redstone. Vou jogar pra cá. E a gente já pode colocar aqui também na Enrichment Chamber. Pra ela ir fazendo esses Enrichment Redstones aqui pra gente. Eu devo ter um pouco deles aqui também. Ó, tenho 29 aqui. 30. Deixa eu pegar eles aqui. E já jogar aqui pra gente. Mas deixa fazendo aqui que quando a gente precisar, já vai ter um packzão ali pronto pra gente. Então, posso jogar de volta pra cá. Enquanto isso, pegou aqui, ó. Caramba, olha quantos packs de Fluorite que já tem aqui, mano. Já vamos pegar esses caras e já vamos jogar pra cá. A gente tem que ficar de olho também que a gente já tá quase enchendo isso aqui, ó. 25 mil, mano. Mais 5 mil itens. E a gente enche esses Drives aqui. A gente vai precisar fazer mais Drives de 16K ou maiores. Mas vamos continuar aqui, mano. Acho que agora a gente já tem tudo pra fazer ela. Então, na verdade, a gente só precisa do Steel Casing. O Steel Casing a gente tem aqui. Vamos mandar fazer 10 dele aqui também. E agora a gente já consegue fazer a nossa Chemical Dissolution Chamber. Prontinho, mano. Agora, se a gente for lá no nosso reator de fissão e colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ácido sulfúrico, mano. Acho que se eu colocar por trás aqui. Acho que pode ser por trás mesmo. Não tem problema, não. Eu vou colocar ela aqui e vou mandar o ácido sulfúrico sair por trás aqui da nossa Chemical Infuser. Então, venho aqui, gases na parte de trás, que é o back. Eu vou deixar um output. E olha só, jogou tudo pra cá. Só que eu vou precisar de energia. Eu tô sem os cabos de energia. Então, deixa eu ir aqui buscar na nossa base. Vou pegar aqui os cabos de energia. 64, eu acho que tá bom. E vou pegar aqui também os Mechanical Pipes, né? Vai que a gente precisa. E vou puxar a energia dela pra cá. Prontinho. No caso, a gente vai precisar do Fluorite também, que eu esqueci, né? Então, vamos pegar o Fluorite aqui. Ó, já vou pegar, sei lá, 3 packs, tá bom? E a gente coloca esse Fluorite aqui. E ela vai começar a fazer pra gente o nosso ácido hidrofluorítico. Tá bem lentinho. Então, acho que a gente vai precisar de uns Speed Upgrade aqui. Eu sei que a gente tem Speed Upgrade aqui. Mas não tem, acho que a gente tem Energy Upgrade. Isso, a gente tem Energy Upgrade. E já vamos pedir pra fazer aqui, ó, mais 8 Speed Upgrade. Prontinho. Agora a gente pode voltar pra lá e jogar esses caras aqui. Coloquei aqui também minha Portable Teleporter pra encher aqui no nosso Energy Cube. Isso aqui tá ajudando a gente demais. E prontinho, mano. Tamo fazendo aqui agora o nosso ácido hidrofluorítico. Agora, a gente precisa fazer Urânio Oxide. Por quê? Porque junto com o ácido hidrofluorítico, vai fazer o Urânio Hexafluoride. Então, a gente precisa desse cara aqui. Pra fazer Urânio Oxide, a gente vai precisar de Yellow Cake Urânio, que a gente vai fazer a partir do Ingote de Urânio na nossa Enrichment Chamber. O Ingote de Urânio a gente vai pegar, talvez, minerando. Acho que agora a nossa Digital Miner vai ajudar a gente mais um pouquinho. Vamos voltar lá pra base e vamos ver se a gente consegue pegar Urânio com ela. E olha só, a gente consegue pegar Minério de Urânio com ela. Então, se eu der um Start aqui, já tem 330 pra pegar aqui. Só que a gente precisa testar e ver se a gente consegue usar esse Urânio aqui pra ser transformado em Yellow Cake Urânio. Então, a gente vai testar isso fazendo, basicamente, isso daqui. Primeiro, queimando esse Urânio. Transformou em Urânio, aquele verdinho. Cadê ele? A gente tem seis dele aqui. Tem até um pouquinho dele aqui também. E deixa eu ver se agora, na Enrichment Chamber, a gente consegue transformar em Yellow Cake. Ó, consegue, mano. Mas vamos ver o seguinte. Na Crusher, se a gente jogar esse cara, o que que faz? Nada, né? Na Osmio Compressor, nada. E na Enrichment Chamber, deixa eu ver. Ó, ele transforma em pó de Urânio. Ele transforma em dois pós de Urânio. Então, a gente já consegue, talvez, aqui, duplicar os minérios, hein? Porque se eu vim aqui na Crusher agora, deixa eu ver. Nada. Nada, na Osmio Compressor, nada. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Na nossa Purification Timber, jogar esse cara aqui. Olha, ele transforma em três, hein? Isso aqui, transformou em três Urânio Clump. Eu acho que a gente consegue fazer igual a gente faz com o Iron. Então, se eu jogar esses três Urânio Clump na Osmio Compressor, acho que é na Osmio. Não, não é. Eu sempre esqueço em qual que é, na Crusher. Ele vai transformar no Dirt Urânio Dust. E o Dirt Urânio Dust, a gente... Nossa, mano, vai dar. Vai dar. É a mesma coisa do Iron. Agora, a gente consegue craftar Urânio. Então, se eu vim aqui, a gente consegue fazer um pack de Urânio aqui, ó. Só falta, né? Urânio War. E, pra gente, já tá aqui. Então, se eu quiser fazer aqui, ó. Três packs de Urânio War. A gente consegue fazer três packs de Urânio War. E pronto, mano. Mano, 197 Urânio Ingot aqui. Vamos levar tudo pra lá. Se a gente precisar, a gente volta aqui e faz mais. Na verdade, levar pra lá não, né? Mandar fazer aqui o nosso Yellow Cake. Deixa eu ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa com esse Urânio aqui. Ó, aqui, mano, ele dá... Deixa eu ver. Na Enchantment Chamber, ele dá dois. O que que eu posso fazer aqui? Mais nada, né? Vamos fazer o seguinte, então, mano. Vamos jogar aqui na Enchantment Chamber e deixar fazendo. Na verdade, eu já vou mandar fazer aqui, ó. Ele faz dois, não é? Isso. Então, eu vou pegar aqui, Yellow Cake Urânio. E vou mandar fazer aqui pra cada Urânio Ingot. Vai dar dois Yellow Cake Urânio. Então, prontinho. A gente faz a pattern dele aqui. E vem aqui na Enchantment Chamber, que tá lá atrás de novo. E joga pra cá. E aqui a gente consegue mandar fazer o Yellow Cake Urânio que a gente quiser. Vamos jogar tudo isso aqui lá pra dentro. Vamos mandar craftar dois packs de Yellow Urânio Cake. E deixa fazendo aqui pra gente. E pronto, mano. Yellow Cake Urânio feito. Se a gente precisar, a gente volta aqui e pega mais. E agora, a gente precisa da Chemical Oxideaser. Pra gente transformar o Yellow Cake Urânio na Urânio Oxide. Então, Chemical Oxideaser, a gente vai precisar... Então, a gente não precisa de muita coisa, não. Vamos ver aqui se a gente consegue já fazer ela. A gente vai precisar do Personal Chest. A gente talvez já consegue mandar fazer o que a gente precisa pra fazer ele. Vidro. Então, a gente não tem vidro aqui. É isso mesmo? Vamos mandar fazer um pack de vidro aqui. A gente já consegue fazer esse cara. Na verdade, a gente vem pra cá fazer ele. Não, a gente precisa fazer ainda. Deixa eu ver. Infuser de Alloy. Mandar fazer um pack. E Basic Control Circuit. Mandar fazer mais um pack também. Ó, tá faltando Osmium Ingot. Então, eu sei que a gente pegou bastante Osmium. Vamos fazer o seguinte. Tem Osmium Ingot aqui. Eu vou pegar 32 e vou mandar queimar aqui. Só pra gente ter um pouquinho de Osmium Ingot. Mas vou fazer também aqui pra gente poder triplicar o Osmium. Vamos fazer o Basic Control Circuit. Eu quero craftar ele. Então, vou ter que vir aqui na Pattern. Vamos mandar fazer aqui. Vou mandar fazer 30. Vou nem mandar fazer muito, não. E agora, eu acho que a gente já consegue fazer esse cara. Só não conseguimos fazer o Personal Chest ainda. Fazer ele aqui. Personal Chest. Vou deixar mais uns 3 aqui. E já vamos fazer aqui o nosso Chemical Oxideaser. E agora, a Chemical Oxideaser, a gente consegue levar pra lá. Pra gente conseguir fazer o nosso Urânium lá. Que eu esqueci o nome. Mas primeiro, vamos dormir. Porque já tá de noite. E a gente precisa amimir. Prontinho. Vamos lá pro nosso reator de fissão. E aqui, a gente consegue colocar a nossa Chemical Oxideaser. Pra receber o Hidrofluorítico Ácido. Então, eu vou colocar ele aqui. Aqui é a frente dele. Então, ele vai receber pela esquerda os gases. Então, na verdade, aqui tá como Output. Output. Ixi, rapaz. Isso aqui é um ácido fluorítico. Ah, é porque no caso, ela não recebe, né, cara? Eu tô fazendo coisa errada aqui. Eu vou colocar ela aqui. E vou colocar aqui pra ela gerar o nosso ácido. Então, o que eu vou ter que fazer é passar energia pra ela. Prontinho. Aqui ela vai gerar o nosso ácido. E é ela que vai sair, né? Que vai mandar pra fora. Nosso Urânio Oxide. E aqui a gente tem o nosso Hidrofluorítico Ácido. Então, ela vai gerar um Urânio Oxide aqui. Ela precisa de um Speed Upgrade. Depois eu vou colocar nela. Agora, a gente precisa de uma Chemical Infuser pra transformar o Urânio Oxide mais o Hidrofluorítico Ácido em Urânio Exafluorid. Então, vamos fazer a Chemical Infuser rapidão lá. E a gente já traz também os Speed Upgrades e os Energy Upgrades. Eu vou precisar de 16 de cada um. E agora a gente coloca aqui, ó. Energia. A Chemical Infuser. Ela já tá recebendo o Ácido Hidrofluorítico. E pela parte de trás, ela vai ser aqui. Vai receber o nosso Urânio Oxide. Deixa eu ver. Eu tenho que lembrar aqui qual parte que é essa daqui dela. Eu acho que é a esquerda. Isso. E aqui, ele vai gerar o nosso Urânio Exafluorid. Então, vamos mandar aqui o Speed Upgrade e o Energy Upgrade. E vamos mandar pra essa aqui também o Speed Upgrade e o Energy Upgrade. E olha só a velocidade que ela tá fazendo agora. Já tá enchendo aqui. E a gente tem o nosso Urânio Exafluorid pra poder fazer o nosso Fissile Fuel. Agora, a única coisa que a gente precisa é uma Isotopic Centrifurge. Então, vamos fazer essa Isotopic Centrifurge lá rapidão. Na verdade, a gente vai precisar de várias dessa. Então, deixa eu ver quantas que a gente consegue fazer aqui, ó. Consegue fazer duas. Vamos fazer duas por enquanto. E eu vou precisar também de Pressure Zed Tube. Só que a gente consegue fazer rapidão aqui, talvez, esses caras aqui. O pattern de cada um deles. Agora, a gente já faz o Elite Pressure Zed Tube. Joga ele pra cá. E fazemos do Ultimate Pressure Zed Tube. E joga ele pra cá. Agora sim, a gente consegue fazer o Pressure Zed. Aí, ó. Ultimate Pressure Zed Tube. Vamos fazer um pack dele aqui. Na verdade, a gente não vai nem precisar de um pack. Mas aqui, ó. 32 tá bom. Vamos levar pra lá. Porque agora o que a gente vai fazer é tirar daqui. A gente vai usar o Pressure Zed Tube. E vamos jogar pra cá, mano. Só que tem um negócio. O Fissile Fuel, se eu não me engano, ele já é... A gente tem que colocar o contrário. E tenho que levar energia pra ele também. Então, eu vou trazer energia por aqui por baixo. E ele já vai começar a fazer o Fissile Fuel pra gente. Então, aqui a gente tem duas máquinas fazendo o Fissile Fuel. Deixa eu ver por que não tá fazendo a outra também. Será que é só uma fazendo por vez? É, tá funcionando. Aqui eu posso jogar também o nosso Speed Upgrade. O nosso Energy Upgrade. Pra ele fabricar mais rápido. E olha só, mano. Já fabricou tudo. Não entendi por que que esse aqui não começou a trabalhar. Talvez se eu colocar ele um pouco mais pra cá. É, não entendi. Caramba, que ele já produziu tudo, mano. Come urânio. Mas é isso, família. A gente tá conseguindo fazer o nosso Fissile Fuel. E a gente já tem aí o combustível pro nosso reator de fissão. A gente conseguiu fazer de uma forma bem compacta aqui. Dava até pra compactar um pouquinho mais. Mas eu acho que isso aqui tá bom por enquanto. E o mais importante é que se isso aqui der problema, não afeta a nossa base. E não afeta nada que a gente usa aqui. Se você curtiu esse vídeo, mano. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Falou, valeu e fui!